Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A construção da minha vida passou Senhoras e senhores, temos finalmente em nossas mãos um jogo de terror do Bob e o Construtor Pra você que não sabe o Bob e o Construtor, aquele desenho clássico da Discovery Kids lá que eu não assistia Mas basicamente eu sei do que se trata, basicamente é um guri que constrói coisa Obviamente porque o nome é Bob e o Construtor, então é um guri que constrói coisa E tem um puta de um capacete que parece uma cabeça de uma girumba Enfim, deixando os resumos de lado, aquele mesmo indivíduo lá que fez aquele jogo de terror do Coragem com a Covardes Do Scooby-Doo, da Dora Aventureira, enfim Ele fez um game aqui, agora de terror aqui, do Bob e o Construtor E a gente vai dar uma averiguada agora, então será que a gente vai precisar reconstruir a nossa sanidade depois deste game? Bom, vamos descobrir Eu não sei porquê, eu tô com uma música do... da porra do Thomas o Trenzinho na cabeça, tá ligado? Tá, ok, aparentemente começou aqui Carai, que bizarro Play? Sim, eu quero playar Siga... Pra o quê? Ah... Ai! O quê? Ok Que porra é isso que eu tô jogando? Que porra é essa que eu tô... Vou pegar a bateria Puta, é um jogo que tem bateria Tá, isso aqui obviamente é feito no Unity, claramente, né? Não, não é possível Eu acho que eu peguei o jogo errado Eu acho que eu peguei o jogo errado Não é possível que esse game aqui, né mano? Não é possível, cara Não, 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 não Eu vi uma screenshot do game, não é esse game aqui Eu peguei o jogo errado, mas enfim, tá valendo Vamos seguir a estrada Oi, caralho, filha da puta Eu vou jogar esse game só pelo ruim, então, foda-se Tá, eu segui esse... As árvores... As árvores não tem hitbox nenhum Tá ligado? Eu tô preso na estrada do tempo limbo aqui, velho Eu vou pro infinito e além, foda-se Será que tem fim esse mapa? Nossa, o mapa é literalmente isso Galera, o mapa é literalmente isso aqui, velho Ai, caralho, que barulhão da porra, mano Tá, eu tenho que ir pra onde aqui, velho? Ah, o quê? Pegar o quê? Ah, tem mais bateria Não sei pra quê que eu preciso de bateria Mas tudo bem Porque o jogo tá claro pra caralho Developer Build Mas eu já fiz isso, caralho Você quer que eu faça mais o quê? Tá, esse definitivamente... Esse definitivamente foi... Assim, disparado Disparado mesmo Provavelmente o melhor jogo que eu já joguei nesse canal Eu não tô brincando Isso não é bait Cara, que jogo maravilhoso, velho Que jogo épico, fantástico Nossa, ele me envolveu tanto, cara Eu queria tanto jogar ele Ah, foda-se Vamos pro jogo certo, pelo amor de Deus Bom, galera Infelizmente Eu tenho uma má notícia pra vocês, tá? Este game aqui Está exclusivamente disponível Pra você baixar Se você assinar o Patreon Do Dave Micro Ondas Que é o nome do criador deste game E de outros games Que a gente já jogou aqui no canal, tá? E você precisa basicamente pagar 5 dólares Por este game aqui Desculpa Eu não vou pagar Eu não vou pagar Eu não acho que vale a pena Tá ligado? Então eu vou reagir a uma gameplay aqui De um cara chamado Acho que Media's Guide Eu vou deixar o link aqui na descrição E vamos ver como é que é este game aqui Porque Duas coisas Primeiro Eu não sei se isso é exatamente legal Você usar personagens de outra Basicamente de outro desenho De alguma outra mídia De propriedade de outra pessoa E monetizar em cima desses games aqui Essa é a primeira parte A segunda parte Esse jogo não vale 5 dólares Desculpa, meu consagrado Eu não vou pagar Considerando aí Que o dólar tá quase 6 conto Eu não vou pagar 25, 30 conto Nessa porra, tá? Então Sinto muito A gente vai reagir a gameplay Porque eu me recuso, tá ligado? Gosto muito do Dave Micro Ondas, tá? Apoio o trabalho dele Continuo apoiando Mas esse game aqui Eu não vou comprar não Desculpa Me julguem, tá ligado? Eu honestamente Acho que não vale a pena, velho Bom, vamos lá Primeiro objetivo Encontre um cano de gás Eu tô brincando Não é um cano de gás, né? Seria uma lata de gás E basicamente você tá com um shotão na mão Tá ligado? Você tá com uma fodida shotgun na mão Tá ligado? Não lembro dos outros jogos Você tá equipado com arma Tá ligado? Isso é diferente Mas Pô, até que eu gostei no mapa Tá ligado? Você tá tipo num campo de construção De prédio Alguma coisa do tipo E tá bem interessante Nossa Olha lá Olha lá Caralho O Bob já acha um personagem escroto Por si só Tá ligado? Mas, mano Olha isso, velho Ai, caralho Tá, isso deu medo Caralho Tomou um tiro na cara, velho O maluco desmaiou O maluco foi O maluco foi falar Oi pra Sayori Tá ligado? E vai voltar, obviamente, né? Porque Bob ter killer não morre É tipo Jason, imagino Mas, ok Por enquanto tá bem intenso Eu gostei do fato Desse jogo não ser à noite Na real, tá ligado? Todos os jogos antigos aí Dos .ez Dos jogos de terror É tudo à noite, tá ligado? Tudo a mesma coisa Esse tem uma vibe diferente Com o fato de ser um clima chuvoso Uma ambientação um pouco diferente Então, por si só Eu já gostei disso Tá ligado? Obviamente, o jogo Ele tem toda essa estrutura quadrada Como era nos outros jogos Do Dave Micro Ondas aí Tá ligado? Inclusive, deu uma vontade De esquentar um omelete agora No Micro Ondas Botar um salpicão ali Botar uma porra De uma groselha em cima lá Salpicar tudo E foda-se E comer, tá ligado? Acho que eu vou ligar Meu Micro Ondas Eu vou ligar E vou colocar 10 minutos lá Vamos ver se vai explodir tudo Eu não sei por que eu tô falando isso Tá ligado? Bom, ok Agora ele tem que achar um isqueiro, né? O objetivo mudou E eu acabei não reparando Mas ele tem que achar um isqueiro Ok E... Tranquilo Padrão Padrão Fif Ele tá suave Caçando O mapa não parece ser muito grande Na real Parece ser bem pequeno No mapa E o Bob Tipo, sumiu Tá ligado? Não tem mais Bob O Bob sumiu, véi Ele só foi dar um oi e sumiu Se bem que o oi que ele deu Foi bem assustador Na real Gostei desse ângulo que ele tá É um ângulo que dá pra você Realmente ver tudo Tá ligado? Ai, caralho Olha ele Oi! Tá, porra Como que você escapa disso? Nossa Ele voltou tudo Viado Caralho Filho da puta Vai construir a mãe No inferno Agora Caralho Então você só tem um tiro Você só tem um tiro De shotão Tá ligado? Então você não pode ficar usando a shota Usando a shota Ok Válido Tá ligado? Válido Senão ia ficar muito fácil o jogo Mas ele vai ter que fazer Todo o objetivo de novo É... Inclusive A duração desse vídeo Que eu tô vendo aqui É mais ou menos uns 6, 7 minutos Tá? Então Outro motivo que não vale a pena Você vai... É sério que você realmente vai pagar 5 dólares Tudo bem Não é só esse jogo, né? Você tem direito a outros jogos Então talvez isso deixe As coisas um pouco mais toleráveis, né? O cara lança diversos jogos No Patreon dele Só que agora Aparentemente os jogos são pagos, né? Não acho errado Mas ao mesmo tempo Eu... Até o meu conhecimento Vocês podem me corrigir Se eu tiver errado Mas acho que ele não poderia fazer isso Tipo usar os personagens Tipo Scooby-Doo Coragem com covarde Assim, fangame não tem problema, tá ligado? Fangame você pode fazer à vontade Mas você monetizar em cima dos jogos Vender Aí eu acho que não pode não Porque isso aí é quebra de Propriedade intelectual de outra pessoa Tá ligado? Pelo menos é o que eu acho, né? Onde o meu conhecimento me descreve Mas vocês podem me corrigir nos comentários Que eu vou aceitar com muito prazer Mas é... É meio esquisito isso na real, né? Eu não sei se ele tem conhecimento dessa parada Pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como são as coisas lá fora Eu sei que se fosse o Mario aí O jogo já tinha sido tirado do ar Isso me lembra aquela fangame de Metroid lá do... Ai, caralho! O sal, mano! O sal, mano! Nossa, não dá nem tempo de reagir, velho O maluco ele vem com gás no cu, velho O maluco vem no peido, velho O maluco vem no satanás, no zóio, tá ligado? O problema é que parece que você não pode correr aí, né? Mas enfim, eu tava falando da fangame do Metroid Teve uma fangame que ficou em produção durante 10 anos Tá ligado? E assim que lançou A Nintendo pediu pra tirar do ar Tipo, e não era monetizado Era só a fangame Mas aí, tipo, o pessoal falou Não, foda-se O cara teve que tirar do ar, obviamente Mas aí, meu consagrado O que vai pra internet Fica na internet, mano Não tem jeito Em algum lugar você acha o jogo aí Fica à vontade pra procurar Não, puta trabalho foda O cara fez um remake completo Do Metroid 2 de Nintendinho, tá ligado? Com muito mais coisa Muito mais detalhe Melhorando os controles Enfim Ok, achou mais uma gasosa aí Mano, o cara tá morrendo pra caralho E ele zerou essa porra Isso aí é pelo que eu sei É no modo normal, né? Pelo que eu vi ali tem dois... Aí, ó Ele já desequipa a arma, tá ligado? Então é tipo... Você tem que saber muito a hora de usar Achei isso interessante Achei inteligente, na real Vamos ver então se ele vai construir O futuro de alguém aí nessa porra O que tem que fazer depois? O cara não conseguiu isqueira até agora, mano Vai puxar um traguinho, velho Vai acender a fumacinha O que esse cara vai fazer, mano? Com essa porra desse isqueiro Esse cara vai queimar tudo Ah, acho que esse cara quer ligar um veículo, se pá, hein Por isso que ele pegou a gasolina Vai pegar... É, pra que ele pegaria um isqueiro pra ligar um carro, né? Caralho Ih, cara Olha um dogão aí O cara não acha o isqueiro, mano Tem uma estátua do Bob e o Construtora Seja como o Bob Saúdam o Bob Puta, que pariu Cara, eu não assisti a esse desenho, mano Eu não sei Não era do meu feitiço Eu gostava mais daquele desenho Que, tipo, era uma vaca Um porco E mais um animal de fazenda, tá ligado? E... Pigwickles Alguma coisa assim Eu adorava esse desenho Que, tipo, assim Eles eram velhos e eles contavam histórias da infância E era muito... Era muito agradável Teve também um... Teve também um desenho que eu demorei anos pra achar Mas eu achei, felizmente Que agora me fugiu o nome Mas é um desenho de um monstro... Um moleque que vira um monstro azul A animação daquilo lá é grotesco de feio Mas aquele desenho lá eu achava revolucionário, velho Queima a estátua do Bob Ok Bora queimar a estátua do Bob, então Pelo menos a estátua é fácil de achar, né? Bem no meio do mapa aí, ó É, já tá chegando Só atravessar isso aí Já era Então, cara Esse desenho aí do monstro azul eu demorei anos pra achar Nem lembro como que eu achei Mas eu achei, tá ligado? Tá, queima a estátua Acende essa porca Liga o gerador Ok O que ele fez queimando a estátua, tá ligado? Só deixou o Bob mais puto, provavelmente O Bob vai chegar com a piroca na mão e... Um shotão na outra, tá ligado? Porque o shotão se largou no chão Não tem mais tiro, né? Vai fazer o que com o shotão? Poderia ter uma musiquinha de fundo, né? Seria mais interessante Só tem o som da chuva Tudo bem, é atmosférico Ele deixa a parada mais atmosférica Mas... Sei lá, acho que uma musiquinha Cairia bem, tá ligado? Tudo bem que fica meio frenético Quando o Bob tá chegando Mas enfim Sei lá, só uma crítica construtiva aí Caralho O cara tá mais perdido Do que cego em tiroteio aí, mano No mapa, velho Ô, desculpa aos cegos Desculpa aos cegos Desculpa para os cegos que eu ofendi Eu vou fazer uma ONG De cegos no final do mês É desculpa, tá, cegos? Desculpa para quem se ofendeu aí, tá? Pela piada Quem entendeu a crítica social, entendeu Quem não entendeu, foda-se Cadê essa porra desse gerador, velho? Não tá no começo do mapa, mano? Porra, velho Não faço a menor ideia De onde tá isso aqui Aperte E para ligar o gerador Ok, pelo menos achou Caralho, é DBD Virou DBD, mano Ative a porta Caralho, é DBD, velho É Dead by Daylight, mano Você liga o gerador E abre a porta de saída É basicamente esse o objetivo Tem um assassino atrás de você A diferença é que você não tem Um shotão lá Você não tem uma arma Tá Tá apertando E para ativar o portão Ativou Saiu fora Zerou? Honestamente Honestamente Se tem um jogo que merece A porra do pinto de ouro No final do ano É esse aqui Porra, Micron da Games Porra, meu brother O que aconteceu com você, cara? O que aconteceu com você, velho? Esse jogo não foi bom, cara Esse jogo não foi bom Esse jogo não vale a pena, cara Eu não joguei o game, tá? Mas eu imagino que os controles Sejam os mesmos lá Dos jogos do Coragem Do Scooby-Dum É a mesma mecânica Mesma enguina e tudo mais Então os controles Não são ruins, tá ligado? Suponheto eu Mas, cara Jogo interessante Tá ligado? Você sabe onde estão os bagulhos Você vai e faz O Bob apareceu uma vez Na última partida Tomou um tiro de shotão E ficou pianinho na dele, tá ligado? Ficou chorando no cantinho Igual o Kiko Tem uma pegada bastante DBD, né? Basicamente você tá num lugar Meio apocalíptico Lá na puta que pariu No meio do nada E você tem que ativar o gerador Pra sair pelo portão Ok, entendi a referência Do DBD na parada aí, tá? Mas, porra Não teve nada Não teve mais nenhum personagem Do Bob Só teve uma estátua dele Segurando uma rola no ar, tá ligado? Não teve mais nada, velho Porra, eu achei Desinteressante Pra dizer o mínimo Pelo menos nos outros jogos Tinha mais apelo, tá ligado? Por exemplo, no jogo do Scooby-Doo Tinha um monstro Tinha as músicas tocando Tinha os personagens falando Você jogava mesmo Com os personagens, tá ligado? Tinha um pouco mais De envolvimento do Coragem, por exemplo Porra, você explora A casa lá de lugar nenhum, tá ligado? Lá na Muriel Do papo puta que pariu Eustácio Tá todo mundo lá, tá ligado? Faltou a inspiração Neste game ao meu ver, tá ligado? Fica aí a crítica construtiva E tomara que Caso ele veja isso aqui algum dia Ele leve da melhor forma possível, tá? Deixa o jogo Com um pouco mais de identidade A identidade dos outros jogos Que você tinha Não sei se isso aqui O primário eu imagino que seja Que ele vai atualizar Que vai melhorar aos poucos Então Estou ansioso pra ver Quando isso de fato acontecer, né? Mas por enquanto Se você perguntar Ah, Gabs Vale a pena você virar patrão Do bagulho Por 5 dólares por mês Pra jogar este game aqui? Não Não valeu a pena E eu fiquei feliz de ter visto o vídeo Sendo bem honesto Mas enfim É triste, né? Porque eu gosto pra caralho No Micro Wave Games E eu torço muito pra ele fazer Os jogos do caralho Aí eu quero apoiar o trabalho dele E eu continuo apoiando Sendo bem honesto Mas esse jogo aqui Não... É Achei broxante, tá ligado? Então eu acho que eu vou Reconstruir a minha Sanidade Depois de encerrar esse vídeo aqui Tá bom? Então se você curtiu o vídeo Não se esquece De deixar o like aqui embaixo Comenta no vídeo O que você achou O que você tá achando aí Dessa pegada meio doente Aqui do canal Tá ligado? E se você gostou Se inscreva no canal Que aqui a gente traz Tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa Tá bom? Então dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho umas casas pra reformar lá E um coração pra reconstruir também Beleza? Então a gente se vê na próxima, galera Um beijo pra vocês Falou Até mais E Tchau